Tá ocorrendo uma corrida heróica em Dragon City Pode deixar Tá, meu amor, sei lá, não tem espaço pra comprar essa porra dessa corrida heróica, eu perdi um troféu ali, mas foda-se Pronto, já chegou aqui Nossa, velho, mexicano, Richard Cruz, o bicho tá em primeiro e eu tô em último Ah, jogo ruim, Melioda sai segundo, Dragão Positivo Nobre A gringa imprestável Bora, eu quero sair desse oitavo lugar aí, eu quero ficar em primeiro Mais um item Alimentando dragões, tá, meu amor Tá, eu vou ter que encontrar um dragão em nível 7 por aqui, pra me alimentar Xerife Não, não, você não Não, você passar dessa coisa igual eu fiz lá na corrida em 2019 Trove, ó Nightwolf do Mortal Kombat Tch, tch, tch... Tch dorel, azizem a... e olha minha minha recompensa e 40 dragões e e aí o cara tá na minha frente agora eu vim ter comida faça uma coisinha chata e vai ser muito chato essa porra da missão que coletar comida e caramba ai não não me calenta não pelo amor de deus bora ver o que tu vai me dar ai cara é só 3 3 de folha dragon fundo do mar ganhou um dragão novo ai sim valeu jogo porra essa tela que é ruim pra caralho e aí já faz três dias que começou essa corrida heroica e eu não tô fazendo nada só tô jogando em jogos que eu gosto mas dragão cita que é meu jogo favorito velho não tem se espalhar no que depois que eu cheguei no torneio metal 1 aqui na arena ficou difícil dragão hoje caiu até agora não tô conseguindo fazer ele o jogo ruim apontei pra lá na fazenda ai velho aqui no são paulo tá frio pra caralho dor de temperatura eu não quero saber cara eu não quero saber eu quero tentar passar dessa porra dessa corrida heroica eu vou passar daquele gringo gramado que passou de mim eu sou mais forte como os caras pensam eu sou tão perdedor assim não eu lembro que em 2018 eu ganhei a corrida do deva nem o nobre funciona a tela ruim nossa a música triste de naruto é uma música muito triste mesmo e eu tenho 14 um grande aqui de fazer então vai vai ser uma coisa horrível após eu completar essas quest Naruto Sasuke vou pegar um reforço de ouro depende da memória do celular eu já joguei dragão cita até no notebook da minha irmã tá cara tá mano tá 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 é um jogo foda, não é jogo não, é anime, meu burro, peraí, faltou um, ah, tô nem aí, se faltou um, será que eu só gravo vídeo quando tem corrida heróica? tá, vai falar, faltou, é sério que eu não vi esse de trás, a porcaria, não tem problema, vou gastar aqui, meu dinheiro, tá, meu dragão, o anjo caído é difícil fazer pra porra, ó, bitinha, coletando comida, ah, vou bitinha assim, peguei 3, nossa, o cara que tá em sétimo, tá muito na minha frente, eu aposto que aquele mexicano, o rei já droga, ele é hack, não faz nem 3 dias que a corrida heróica começou, e o bicho tá lá em primeiro lugar na volta 5, enquanto eu tô aqui em oitavo, ah, jogo ruim, dragão positivo, lendário, luz, natureza e mar, ah, cara, eu não vou descer nessa corrida heróica não, velho, tá frio, velho, aí, velho, ganhei mais um item, tem, eu tenho que prestar atenção nessa corrida heróica, lixo, 137 dragões é muita coisa que eu tenho, viu, tá frio, velho, tá muito frio, lixo, e aí e aí e aí e aí e aí é desse jeito que a gente ganha mais rápido itens para explorar aqui dragon city e eu lembro de uma coisa eu troquei de aliança que eu acho que um carro aqui ou a droga da minha linha nossa olha aqui não sei não é tem menino online aqui e uma coisa que me importa não é isso aí que me importa que não fazia coletar ouro para coletar ouro na missões é coletar ouro as comidas deixa pra lá né mas eu tenho uma missão ele choca ou coisa chata e agora pega mais ouro para completar essas missões falta duas eu tô nem ficou em três anos tem muita importância não agora agora o dragão jamaicano e eu consegui ele que pô nossa minha ele tá bonita e a conseguir completar deixa eu ver a minha minha posição obtém alimentando o dragão já que porcaria eu ganhei o dragão fintumável dragão é muito forte conhecido eu conheço o dragão do vento lendário eu conheço o dragão do vento lendário eu me tirou o saringá eu e o único dragão herói que eu tenho o dragão deva nenhum nome que eu ganhei ano passado na corrida lá do meio de outubro só tem um dragão herói no momento ele é forte cadê que o negócio das batalhas tá disponível meter porrada nos caras e eu quero ver isso verificar equipe dragão deva nenhum nome é 25 dragão do zé leve leve em 5 dragão cefado ele precisa e punir 25 porra lá mete porrada nos caras e os caram tiver dragão herói é o dragão placar nobre você vai se preverecer a quando eu acabar com você cara por favor não fica lento já vou trocar de caro que eu não quero perder o dragão apelão é o dragão cefado também ganhei na corrida da lendária que passou ano passado a luz pura tratou isso ocorre nossa esse dragão é forte meu pai do céu esse dragão herói que é ultrapoderoso a fraqueza dele é água e gelo o primeiro meteu redemoinho e tu velho tomo crítico em massa o mestre o cara vai derrubar não o cara se traga um herói que é fraquinho pra meu querido o caso levando três elementos tá mais comida fraco nossa aquele dragão é forte é demônio pra ti velho e também elemento guerra não mano e aí o meu dedo congelando que eu consigo nem mexer direito e de tanto frio que a função pauta mano e agora é um dragão herói que leva a 29 toma cuidado com ele que é forte pra caralho e aí a vida dele tá pra cacete e aí 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 a hipnose a capô fica torneu 72 para derrotar dragão de sombra tem que ser luz e terra não tô gostando disso pronto derrotado por sucesso agora dragão ser conha o vento gelo de abertura dragão da amizade agora tchau lava sempre a do goku eu tenho 137 dragões só não tem dragão é jukaí aquele bagulho tá cheio troca os dragões heróicos aqui já perdi a primeira luta agora fudeu né esses caras ficam usando dragão de fogo e aí e aí e aí agora fudeu nesses caras ficam usando o dragão de fogo e você vai jogar fogo em TV o que é só sobretudo velho e agora tem que tomar assombrado na cara aí a casa caiu pra tudo velho derrotado Dragonfly, derrotado ah, pro inferno esse torneio do metal é difícil é, o próximo dragão que eu tava treinado tem que ser um de sombra velho o metálico você, morto-vivo você não tem nossa, já tem maré gostosa ah, eu preciso muito de você dragão os meus dragões aí estão tudo em ordem eu quero tentar fazer aqui o dragão aí o caído ele é difícil pra fazer velho muito complicado mesmo pra botar um dragão de luz e sombra só pra se procriar uma coisa impossível a luz e sombra nessa luz e luz não eu chovei que eu vou colocar a maneira mais fácil colocar um um elemento rival do outro gelo e fogo tá, vou colocar aqui é, dragão estrela fria com o dragão fogo sombrio quando que a última vez que eu vi o dragão eu vou colocar aqui com esses dois dragões procriando cadê tu dragão fogo sombrio o dragão fogo sombrio o dragão vampiro não adianta tem que ser com fogo sombrio estrela fria se esse negócio dá errado não tem problema olha lá, 19 horas caralho, velho eu ganhei um dragão um dragão raro aí deixa eu ver o que temos aqui o dragão tentáculo o dragão lolo bolusco o dragão aquala drago esse dragão tem um nome o dragão marfim eu tinha ele qual o nome de turra? qual teu nome? ilha ragnarok hum, tá bom nossa, quem é esse dragão aqui? o dragão liberto o espírito liberto o dragão ilhas eu peguei ele ano passado aqui são os meus dragões de 2018 tirando o dragão gêmeos que eu ganhei ganhei ele no evento anterior na arena missões o bicho é forte ele é gelo, fogo e luz essa corrida vai ser difícil tô com frio os dois dragões também eu consegui o dragão banana na ilha de jogos e o dragão caixa e o dragão data e o dragão dia e o dragão tava eu não vou sobrepreender essa corrida heróica só falta só essa arpa bora fazer missão oh vei, cuidado de chikamar ih vei, esse negócio de pegar meu é chato olha lá, obtei um dragão caído dragão eixo caído, eu não tenho ele mas eu consegui um cristal dele 20 cristais dele de dragão raro eu vou dar uma mostradinha que eu consegui pegar um cristal do dragão eixo caído uma esfera essas esferas aqui e eu consegui pegar o pegar o do dragão eixo caído eu tenho 20 eu tenho que ter mais 80 o dragão eixo caído é importante pra mim ele pode ser um dragão raro mas ele é um dragão poderoso se eu não tivesse perdido a minha outra conta que eu tava no nível 50 eu teria mostrado os meus dragões estufa, o dragão cristalino, o dragão do ventre, o dragão rocha indigna, enfim a sacola chora por causa do sasuke eu não gosto do sasuke dragão golfinho, o dragão coatz aqui, o dragão anjo caído só você que é um inferno pra fazer, viu cara eu não gosto do sasuke eu não gosto do sasuke